Só que a Lívia te entregou um CD que eu fiz com fotos suras. Transenso, eu ainda não vi. Então veja. É uma declaração de amor. Isabel, temos um encontro marcado. No futuro. Um beijo. Tudo bem. No gosto, por enquanto. Renato. Não. Quando fica difícil. Não sei se esse telefone é o que eu deixo para a Lívia... A gente não se fala muito tempo, mas vim por isso não te vergonha. Eu queria que você soubesse que ontem à noite eu saí com você. Preciso de falta de você. Eu gosto de falar com você Eu gosto de desejar uma noite para você Eu gosto de você saber que eu senti o meu amor Nata Isabel é sua forma do amor Amor de mentira Amor sem barreiras Amor sem convenções Você sabe que eu adoro te ver naquela barandinha Eu sinto o meu amor Eu nunca mais vou contar o meu amor Eu amo a senhora Eu me sinto amada por ele de uma maneira Eu me sinto amada por ele de uma maneira Eu me sinto amada por ele de uma maneira Eu amo você, Isabel Eu me sinto amada por ele de uma maneira Eu me sinto amada por ele de uma maneira Eu me sinto amada por ele de uma maneira Eu me sinto amada por ele de uma maneira Eu me sinto amada por ele de uma maneira Eu me sinto amada por ele de uma maneira Eu me sinto amada por ele de uma maneira Eu me sinto amada por ele de uma maneira Eu me sinto amada por ele de uma maneira